Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Mano, a gente nem começou esse react se você já é tão demente, imagina quando a gente ia assistir isso aqui, velho. É que o Jack é só frase, mano. Ô Puma, ô Puma, 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 pergunta rápido, quando você liga para o telemarketing e eles pedem seu CPF, você fala que você vai afundar a cabeça do atendente na privada também? Fala para nós. Ah, meu Deus! Para falar a verdade, quando eu atendo o telefone e eu ouço uma voz que já dá para entender que telemarketing, eu já desligo, já poupo o tempo do cara. Na verdade, telemarketing, telemarketing, eles sempre demoram uns segundinhos para atender, ficam uns segundinhos no vão. Aí se demoram menos de um segundo e meio para falar alguma coisa, eu já desligo. Agora, meu pai não. Meu pai xinga a mãe, a família, a porra toda. Aí, depois ele desliga. Vamos assistir, então, esse vídeo. Bora assistir esse vídeo. Qual que é o nome do vídeo? É Eu Não Tenho CPF, velho. Vamos assistir, então. Pode fazer, Jean-Jão. No 3. 1, 1, 2, 3. 15 minutos você vai ver, 15 minutos você dá a bunda, sua biscate. Vai se fuder, filha da puta. Vai tomar no cu. Se ficar caindo essa bota, não... Nossa, procurar, você enfia o dedo rápido, você procura rapidinho, sua vaca. Eu quero que volte essa merda. Eu não tenho CPF, caralho. Caralho. Nossa, vai ver. CPF, você vai acordar com o CPF na sua bunda, sua bisquita. Nossa, caralho. Ah, tchau. Vai tomar no seu cu. O que é que foi? Vou enfiar a internet nos rabos dessa vaca, meu. Nossa, que bota! O que foi, mano? O cara tá muito puto, velho. O que é que foi, mano? Não para de cair essa porra, velho. Fica lag do caralho. Não dá pra abrir uma página na internet. Só não tô no tempo desse cara. Liga lá, mano. Liga lá, mano. Calma aí, caralho. Ele já ligou lá. Essa puta não fez nada. Ai, cara. Essa puta não fez nada. Nossa. Nossa, que tem moral que tá caindo aqui, molecada. Tô com dor na barriga, caralho. Tô com dor na barriga. Calma, mano. É tenso mesmo. Mano, eu tô rachando demais, velho. Demais. Para de rir do moleque aí, velho. É, velho. Calma, eu tô rachando de caralho. Liga lá, mano. Os caras é filha da puta, né, velho. Os caras é arrombado demais. Muda todo mundo. Todo mundo. Arrombado. Alô. Parece o zero. E, ô, por que que tá caindo essa merda, meu? Que ela já liga assim. Eu já falei que eu não tenho CPF, caralho. De novo, você vai começar com essa história. Enfia no seu cu, CPF. Eu quero que pare de cair essa merda. Vai tomar no cu. É eu ligando pra Néstor. Enfia no cu, CPF, filha da puta. Eu já falei que eu não tenho. E código de net também, não. Não tem responsável aqui. Responsável aqui sou eu. Vai tomar no seu cu. Nossa, cair essa merda de novo. Eu vou aí te pegar, sua vaca. Nossa, eu tenho cunha privada, sua biscada, caralho. Nossa, você vai ver. Eu não tenho CPF. Vai tomar no seu cu. Já falei que eu não tenho nem código de net, né, CPF. Você pedindo, eu vou te arrebentar. Vai tomar no cu. Eu não tenho. Ah, então você fala com o meu avô, quando ele chegar, porque ele não tá aqui, filha da puta. Que saco. Eu não tenho CPF. Você precisa achar o contrato no meio do seu rabo. Já falei que eu não tenho, sua porra. Vai tomar no seu cu. Então eu acho bom você procurar a merda do empenho mesmo. Procura agora, sua vaca. Esse é o... Você tá rindo, aí você vai ver. Rir de novo pra você ver. Eu não quero saber se você não tá achando. Você tá de achar essa porra. Eu quero que pare de cair essa merda. Ah, vamos tomar no seu cu. Ah, vai se fuder. Então você não pode fazer porra nenhuma. Vai se fuder. Beija meu pinço, sua biscada. Mano, a melhor parte foi o final, gente. Mano. Beijo. Beijo meu pinço. O que? O que? E assim ficou great. Beijo. Obrigado.